Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Elétrica Racional mais uma vez. No vídeo de hoje vamos falar sobre os diferentes tipos de eletricistas. Vamos abordar aqui basicamente três tipos de eletricistas. Na verdade são três categorias. O eletricista residencial, predial e por fim, eletricista industrial. Cada eletricista tem a sua especialidade. O que diferencia os profissionais é a atuação deles no mercado de trabalho ou no seu empreendedorismo. O que acontece? O eletricista residencial sabe fazer uma distribuição de condutores elétricos, uma instalação elétrica. Ele sabe conectar os dispositivos elétricos à instalação. Ele consegue dar um acabamento. Ele consegue ler esquemas e projetos elétricos somente na área residencial. Então, a formação para um eletricista residencial é uma formação mais curta, é uma formação mais rápida. Quer começar? Começa pela parte residencial. É uma formação mais rápida, é uma formação que te coloca no mercado de trabalho ou mesmo te abre a possibilidade de empreender, de começar o seu próprio negócio de instalações elétricas. Então, esse é o pontapé inicial. Não significa que o profissional residencial é um profissional menos qualificado. Porque mesmo dentro da área residencial, se o profissional não buscar constantemente qualificações, buscar constantemente entender as novas tecnologias, ele é um profissional que vai ficar obsoleto, vai ficar para trás. Já o profissional da área predial, ele é um profissional que precisa se qualificar, se capacitar um pouco mais. É um profissional que precisa, além de ter os conhecimentos básicos da elétrica residencial, de instalações elétricas, distribuição de condutores elétricos ao longo de uma instalação elétrica, ele precisa também de novos conhecimentos, porque a área predial vai exigir mais dele. É uma área que vai ter uma remuneração melhor, porque exige mais conhecimento, mais dedicação e novas práticas desse profissional. Porque na área predial existem diferentes motores, diferentes tipos de acionamentos de motores. Ele vai ter contato com novos equipamentos, que são os contatores, relés, sistemas de partida de motores. Então ele precisa se qualificar um pouco mais. Paralelo a isso, ele também precisa de alguns conhecimentos que estão relacionados à segurança patrimonial, como CFTV, alarme, sistema de incêndio, dentre ou... Então se você quer ser um profissional da área predial, quer buscar novos campos de atuação, então você precisa investir mais tempo. E consequentemente, o teu sucesso profissional será muito superior àquele profissional que está parado no tempo, aquele profissional que parou naquela tecnologia e que aquele sistema de 1900 e Guaraná de Rolha ainda é o melhor conhecimento que existe, é a melhor tecnologia. E nós sabemos que o mercado da eletricidade está em constante evolução. E se você quer, de fato, sair na frente, você precisa acompanhar essa evolução. Você precisa estar antenado a tudo que o mercado está soltando aí. Senão você vai ficar um profissional obsoleto e vai viver uma vida profissional medíocre, porque não dedicou tempo, não dedicou a sua capacidade de aprender novos conhecimentos para crescer profissionalmente. Com relação ao profissional da área industrial, a área industrial acaba por ser uma área um pouco mais complexa. Não, tirando o mérito da parte residencial, da parte predial, que são áreas, sim, complexas, dotadas de muitas tecnologias, que demandam muito conhecimento e muita dedicação também, mas a área industrial, o profissional geralmente que vai para a área industrial, ele passou pela parte residencial, ele passou pela parte predial e agora ele foi para uma área um pouco mais específica, que é a área industrial. E não só isso, quando o profissional entra na área industrial, aí é que ele vai precisar buscar novos conhecimentos constantemente. Porque quando você entra na área industrial, você precisa aprender, além de todos os conhecimentos que já teve ao longo da sua carreira, você precisa aprender mais sobre eletropneumagem, eletrohidráulica, você precisa aprender sobre acionamentos de motores através de inversores de frequência, soft starters, servomotores, servocontroladores, dentre outros acionamentos analógicos, digitais, diretos, indiretos. Então você precisa de uma série de sistemas interligados. Existem redes industriais de comunicação para acionamentos de máquinas e muitos eletricistas acabam por dominar essa área. É uma área muito boa, muito promissora, paga bem, mas demanda um conhecimento muito alto, demanda ser um profissional de alto nível. Eu costumo comparar os profissionais de qualquer área, seja da área elétrica, da área mecânica, da área de tecnologia, enfim, com um atleta de alto rendimento. Para ser um profissional de alto rendimento, para ser um profissional de alta performance, tem bons resultados, tem uma boa vida financeira, porque consegue conquistar isso como fruto do seu trabalho, ele precisa se dedicar como um atleta de alto desempenho, como um atleta de alto nível. Como que é a vida de um atleta de alto nível? Só fazendo um paralelo aqui à nossa área. O atleta de alto nível, ele é um cara que não é preguiçoso, ele é um cara inconformado com o resultado. Ele acorda cedo, ele se dedica, ele busca a evolução constantemente, ele foca sempre no resultado, ele foca sempre em vencer uma prova, ele foca sempre em conquistar uma medalha, em terminar uma prova. Então, esse atleta, ele tem uma mente que é diferenciada. E nós, enquanto profissionais da área técnica, precisamos ter a mesma mentalidade desses atletas. Precisamos estar inconformados com o nosso resultado. Precisamos buscar a nossa medalha. O que é a nossa medalha? É o nosso sucesso profissional. E o nosso sucesso profissional, ele depende da nossa dedicação enquanto profissionais. Porque o simples fato de você chegar e reparar uma máquina e ganhar um bom salário, ter uma boa remuneração, depende de toda uma preparação, que são os cursos, treinamentos, palestras, de tudo que você fez ao longo da sua trajetória. Se você quer ter sucesso como empreendedor, você precisa buscar uma área que você domine, você precisa buscar as consultorias certas, você precisa de preparação. Se você não tiver uma preparação, o fracasso é notório, ele é garantido. Porque o preguiçoso não conquista nada. É necessário dedicação, é necessário buscar os cursos que têm a ver com aquilo que você busca, com a sua área de atuação. Se você não se dedicar, se você não se dedicar tempo, energia, ler, participar, conviver com pessoas que são da área, que são os melhores naquilo que fazem, você não vai evoluir profissionalmente. E para que você evolua profissionalmente e alcance o sucesso profissional, você precisa buscar ser o melhor. Ser o melhor profissional na área elétrica residencial, ser o melhor profissional na área elétrica predial, ser o melhor na área elétrica industrial. E os profissionais que têm sucesso em cada uma dessas áreas, são os profissionais que são inconformados, são os profissionais que vivem uma vida como um atleta leva a vida. Eles se dedicam, eles acordam cedo, eles pesquisam, eles estudam, eles vão atrás do conhecimento, eles vão atrás da tecnologia, eles vão atrás daquilo que está dando resultado no mercado, seja no mercado de trabalho, seja no mercado empresarial. E se você quer investir, quer ser um bom eletricista, quer investir na sua carreira profissional, quer investir no seu negócio, busque conhecimento, busque ter uma vida de atleta, busque ter uma vida onde você está inconformado com a dúvida, onde você está inconformado com os seus resultados, e você busca sempre ser o melhor, busque novos conhecimentos. Vamos falar aqui, vamos dar dicas, vamos falar de muitas coisas. Esse foi apenas um vídeo para falar sobre os diferentes tipos de eletricista, seja da área residencial, predial, industrial, aquele que está empreendendo no seu negócio, ou aquele que está empreendendo em uma empresa. Se você gostou, se inscreve no canal, deixe o seu like, poste nos comentários as suas dúvidas e sugestões, porque nós vamos abordar esse tema com muito mais afinco nos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima!